Aleluia, queridos, que bom estar aqui, capítulo 19 do evangelho segundo escreveu Lucas, versículo 11, versículo 12, versículo 13, a minha tradução é um pouquinho diferente, mas é uma tradução muito boa e vai ficar bem mais, a leitura fica bem mais fácil de entender, quem encontrou Lucas 19 diga amém, amém irmãos, diz a Bíblia, a multidão estava atenta ao que Jesus dizia, então como ele se aproximava de Jerusalém contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato, disse ele, um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar, antes de partir reuniu dez de seus servos e deu a cada um deles dez moedas de prata dizendo, invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora, amém irmãos, o que fazer até que o rei venha, com o que se envolver até o rei vir, vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Espírito Santo que ministre aos nossos corações nessa noite, por sua palavra, aleluia, levante as suas mãos para o céu comigo pai, nós te adoramos nesta hora, Espírito Santo ministra aos nossos corações, aleluia, tenha liberdade para falar aqui pai, que nós possamos nesta noite ser tocados por ti, que o Senhor possa agir no nosso interior, despertando o nosso coração para o teu propósito, fala conosco com liberdade Espírito Santo, é o meu pedido nesta hora, em nome de Jesus, amém, amém, poder sentar irmãos, aleluia, queridos, o texto que eu acabei de ler, fala sobre a preocupação de Jesus com nós confundirmos o propósito de Deus, nós às vezes não sabemos entender bem, o que que está acontecendo, o que é para acontecer naquele tempo, a confusão com o nascimento do Messias, com o seu ministério e com o que ele desenvolveu, fez muitas pessoas frustradas irmãos, Jesus teve que contar uma parábola, uma parábola por quê? porque ele sabia que logo em seguida, naquele momento, haveria pessoas frustradas com ele, dizendo para aí, mas tudo é o que nós esperávamos, nós esperávamos que tu viria a instaurar teu reino, mas ao invés de ir para o templo de Herodes para destroná-lo, tu foi para o templo, ao invés de ir para o palácio, foi para o templo, então Jesus conta esta parábola antes, e Jesus fala que este nobre, este nobre que seria coroado o rei, era ele, ele estava falando dele mesmo, eu tenho riquezas que vou compartilhar com vocês, porém, em outro tempo, eu virei, não vai ser agora, eu não vou ser coroado aqui, não é aqui, não é nesse momento e não é agora, já para tirar da cabeça deles que ele tomaria o lugar de Herodes, tomar o lugar de Herodes para Jesus era muito pouquinho, às vezes a gente imagina um senhor muito menor do que ele é irmãos, às vezes a nossa mente imagina um senhor muito inferior àquilo que na verdade esse senhor é, e era exatamente isso que Israel estava pensando, Israel estava pensando em um Deus peculiar, particular melhor, particular, territorial, a um Deus de Israel, não, ele é senhor nos céus e na terra, em toda a terra, é senhor de toda a terra, foi lida aqui que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, então irmãos, o encontro com o rei, enquanto ele não vem, nós não estamos em um playground, enquanto ele não vem, nós não estamos em um um jardim, brincando, com tempo de sobra, nós não estamos sem missão, sem propósito, todos nós temos um propósito, nós temos uma missão, e é interessante que quanto mais o tempo passa é mais provável que a gente esqueça o propósito original, quanto mais nós nos distanciamos do propósito principal, pode acontecer que a gente se perca de fato naquilo que realmente está proposta para cada um de nós, olha bem irmãos, esse texto deixa uma grande interrogação, será que paramos para pensar que a volta do rei precisa gerar em nós também um sentimento de tomada de posição, de responsabilidade diária, de cumprir meta, porque foi Jesus que disse em João 15 e 16, não fosse vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e vos nomeei para que vocês vão e deis fruto e o vosso fruto permaneça, Jesus nos chamou com o propósito de dar fruto, não chamou só para eu ser alegre, não chamou só para eu ser feliz, não chamou só para eu ser realizado, não chamou só para aliviar pesos, chamou para dar fruto, e se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, isso é sinal de que alguém deu fruto e esse fruto permaneceu, e o evangelho presente em cada geração é sinal de que o fruto está permanecendo, quem pregou para mim já morreu irmão, já foi, talvez quem pregou para você também já foi, mas o fruto dessa pessoa permanece, você é fruto vivo de alguém que investiu no reino, de alguém que descobriu uma missão, e é interessante, com a descoberta de valores que temos, ele nos confiou para negociar espiritualmente aqui, nós temos negócios do nosso pai para fazer, Jesus disse aos discípulos, quando eles vieram, que buscaram comida na cidade de Samaria, cidade de Sicar, região de Samaria, quando eles vieram para encontrar Jesus com alimento, e Jesus disse que não tinha, não queria comer porque já havia comido, eles disseram, mas quem será que deu comida para ele, o que é que houve? e Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, Jesus tinha missão, Jesus tinha propósito, e não era só ele, nós também temos, queridos, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz que ele depositou suas riquezas em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas dele, as riquezas nossas estão depositadas na nossa própria vida, nós não estamos carregando essas riquezas nas mãos, mas essas riquezas espirituais que ele quer que a gente negocie, são riquezas espirituais do reino, são riquezas espirituais da glória, são riquezas espirituais da eternidade, são coisas que nós levaremos conosco, a única coisa que nós levaremos de fato, são as riquezas espirituais, meus amados, ou será que enquanto ele não vem, é melhor ficar envolvido com outras coisas, será que todos nós temos tempo de sobra, será que todos nós estamos tranquilos, porque a vinda de Jesus, a volta do rei, ela fala de responsabilidades e de compromissos, interessante que Mateus 24, 46 diz, bem-aventurado o servo que quando seu senhor voltar, o achar fazendo assim, Jesus espera que eu decida viver o propósito dele, antes dele voltar, ele espera que eu esteja envolvido com as coisas dele, antes dele voltar, e é interessante irmãos, que o propósito de Jesus, e foi o propósito com o discípulo, e ele deu esta missão aos discípulos, eu vou fazer de vocês discípulos, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eu preciso ser para depois fazer, tem tanta gente chegando na igreja e perguntando o que eu faço? primeiro seja, primeiro seja, para depois fazer, o senhor disse aos discípulos, eu vos farei primeiro, pescadores de homens, eu farei de vocês pescadores de homens, depois você pesca, primeiro eu te faço, você vai ser, para depois fazer, primeiro eu preciso ser alcançado, primeiro eu preciso realmente ter, na minha vida, aquilo que o senhor planejou comigo, para depois eu poder repartir isso com alguém, quase sempre estamos preocupados com o que fazer, o que eu faço, foi o que aquele jovem rico disse para Jesus, senhor, o que eu faço para me salvar, sabe porquê irmãos? porque a gente sempre quer, que aquilo que nós temos para receber, tem a ver com aquilo que eu fiz, mas eu quero dizer a você, tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com Cristo irmão, tudo a ver com Jesus, não tem a ver conosco, se você foi recebido por causa dele, se você foi abençoado por causa dele, se você recebeu o Espírito Santo por causa dele, se você tem o céu, por causa dele, se você está aqui, foi por causa dele, pastor, mas quem me pregou foi alguém, por causa dele, alguém pregou para você, por causa dele, alguém foi a procura de você, porque o que nos impulsiona, o que nos move realmente é ele, se o que está me impulsionando não é ele, isso não faz sentido algum irmãos, aleluia, bendito seja o nome do senhor, queridos, ser salvo, na verdade, não é o resultado da grande fé que eu recebi, a grande fé que eu recebi, na verdade, a fé que eu recebo, ela não foi para eu ser salvo, a Bíblia diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, então a fé não é o que me salva, o que me salva é a graça, eu creio na graça e por isso eu sou salvo, e é interessante irmãos, que se nós pararmos para analisar, muitas vezes nós confundimos as coisas, e nós vamos tirando do lugar, da excelência, daquilo que foi colocado com excelência no seu lugar, tiramos dali, e acabamos depois não sabendo como, na verdade, viver o propósito de Deus, porque ninguém aqui vai fazer alguma coisa para ser salvo, mas não tem como ser salvo e não fazer alguma coisa, ninguém aqui vai fazer alguma coisa para Deus, para que você possa compensar sua salvação, porque salvação não é compensada, mas não tem como eu receber uma salvação tão grandiosa, tão maravilhosa, e não me envolver com as coisas dele, com aquilo que ele propositou para a minha vida, querido, primeiro Jesus nos chama para ser, e disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, e segundo Pedro, capítulo 3 e versículo 11, a Bíblia diz assim, havendo de perecer todas as coisas, todas as coisas e não perecer, que pessoas nos convém ser, Pedro não disse assim, já que vai perecer tudo, o que devemos fazer, não, ele não disse o que devemos fazer, ele disse já que tudo vai perecer, que tipo de pessoa nós devemos ser, irmão não é o que você faz, é o que você é, porque não tem coisa pior do que você ver alguém fazendo algo que ele não está preparado para fazer, se alguém chegar para você, que não tenha uma formação em medicina e dizer a você, olha, vem cá, é só um cortezinho, é só um cortezinho, eu dou um cortezinho ali e vou mexer aí, vai dar tudo certo, você não vai deixar, porque ele não pode fazer sem ser, primeiro ele é, depois ele faz, evangelho é a mesma coisa irmãos, ei, primeiro nós somos, depois nós fazemos, existe uma igreja apta a fazer as coisas para Deus, aquela que é a igreja de fato, que nós possamos ser realmente, que você sinta todos os dias que você é filho de Deus e para isso, todos os dias o nosso adversário, o diabo, vai tentar tirar da sua mente essa capacidade de crer todos os dias em Jesus, de crer que você é de fato filho de Deus, mas também todos os dias o Espírito Santo incansavelmente está dizendo a você, você é filho de Deus e foi gerado no Calvário como filho de Deus, Deus, aleluia, queridos, vamos aqui em frente, descubra, nós precisamos descobrir o que ele tem para a nossa vida, porque quando ele nos chamou, nos chamou com um propósito, eu estava ouvindo outro dia uma palavra interessante, de por que será que foi tentado provar tanto que o homem não é criação de Deus, que o homem veio de uma, que toda a geração humana veio de uma explosão, depois veio lá de uma ameba que se desenvolveu e daqui a pouco o macaco ele progrediu, virou um ser humano, porque se isso fosse de fato verdade, a vida não teria propósito, nenhum propósito, mas quando a criação cai nas mãos de um criador, ele criou com uma intenção, esta mente que nos criou, criou com um propósito, e graças a Deus nós não viemos de ameba nenhuma, nem do macaco, nós somos feitura de Deus, feito por suas mãos, por isso se você está aqui hoje, Deus tem um propósito na sua vida, não tem como nós pensarmos diferente, nós temos uma vida com um propósito, e eu preciso descobrir esse propósito, queridos, é interessante que este propósito é individual, cada pessoa, Deus tem um plano diferente, e às vezes, eu me preocupo tanto com o que Deus tem na vida do meu irmão, e esqueço de descobrir o que ele tem na minha, olha só um texto interessante da Bíblia, que diz assim, João capítulo 21, versículo 20 diz, Pedro voltou-se, e viu que o discípulo a quem Jesus amava, os acompanhava, assim que Pedro o viu, perguntou a Jesus, Senhor, mas quanto a este aí, que era João então, Jesus lhe respondeu, se eu desejar que ele fique vivo, até que eu volte, o que te importa, entretanto quanto a ti segue-me, por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos, o rumor, de que aquele discípulo João, não passaria pela morte por que que eu estou lendo esse texto, porque é interessante que Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro quando tu é novo, você é novo, você vai para onde quer, se veste, faz o que deseja, mas quando você ficar velho eles vão te singir, e vão te levar para onde tu não queres, Jesus está falando sobre a morte de Pedro, e como ela deveria de morrer, que ele perderia o controle sobre si, levaria um preso de um lado para o outro, e Pedro iria sofrer mas é interessante que quando João está seguindo, Pedro esquece do que Jesus fala para ele, para se preocupar com o futuro de João, e pergunta, e esse aí Senhor, o que que o Senhor tem com ele? Ei, está na hora de eu parar de me preocupar com o que Deus tem na vida do meu irmão, e começar a se preocupar com o que ele tem na minha vida às vezes cuidar da vida dos outros irmãos, cuidar da vida das pessoas, faz nós esquecermos de cuidar da nossa própria vida, ei, qual é a minha preocupação se o pastor Manassés ora ou não? Qual é a minha preocupação se o pastor Gil se o senhor é bem crente ou não? Qual é a minha preocupação? Qual é a vida particular do priminho com Deus? Ei, a minha vida particular com Deus só diz respeito a mim mesmo e a mais ninguém vou usar a minha filha aqui como exemplo, ela está ali atrás, sabe que pai tem uma preocupação se o filho ora, né? não sei se todos os pais são assim, mas a gente tem uma desconfiança que os filhos da gente não oram e daí, às vezes quando a gente dá uma perguntadinha, não é? Está orando, meu filho? a minha esposa danada fazia essas perguntas e lá um dia, numa conversa às vezes quando perguntava, ele perguntou, minha filha, você está orando? estou, mãe por quê? a mãe acha que não? não, é só uma pergunta e lá um dia, ela abriu a porta do quarto e entrou, e a mãe estava orando daí ela fechou a porta bem saiu esperou um pouquinho, foi de novo, chegou lá ela estava continuando orando aí ela fechou a porta devagar, saiu, voltou daqui um tempinho ela estava orando de novo aí ela falou para mim, meu Deus, a menina está orando mesmo por que que a gente se preocupa? com as pessoas Pedro devia te preocupar com ele deixar João deixa João Jesus disse, se eu quiser que ele não morra antes da minha vinda o que te preocupa? qual é o teu problema, rapaz? pensa em você pensa em como será a nossa vida nós dois, eu e tu, Pedro porque com João é outra história a minha vida e a de João é outra história a minha vida contigo é uma às vezes até dentro da própria casa dentro da própria casa a vida dele comigo é uma e a vida dele com a minha esposa é outra agora que preocupação que eu tenho com a vida dela ou ela com a minha vida? irmãos às vezes de tanto se preocupar com os outros nós esquecemos de descobrir qual é o plano que Deus tem na nossa vida na minha vida e coisa mais boa que existe é você viver sabendo qual é o propósito que Deus tem com você irmão é interessante às vezes a gente precisa até pensar um pouquinho eu estava ouvindo isso aí também achei bonito demais você sabe por que que o Moisés escapou de morrer? a Bíblia diz que por que ele escapou de morrer? por que, pastor? porque a mãe dele achou ele bonito é bem claro na Bíblia o Moisés era tão bonito que a mãe dele ficou com pena de tirar a vida dele por que que Esther chegou a ser rainha? você acha que ela era feia? não não vem com essa historinha de que Deus botou brilho na carinha dela e enganou o rei porque não ela era bonita o problema é que às vezes a gente não consegue descobrir onde gastar certos talentos que temos tem pessoa que não sabe nem onde gastar a sua saúde tem pessoa que não sabe nem onde gastar a sua capacidade tem pessoa que é cheio de cheio de capacidade de chegar no ambiente de ganhar as pessoas de atrair as pessoas pra si mas fica perdendo o tempo só vendendo e às vezes aquilo que ele ganhou aquele dom de vender era pra ser usado às vezes pra ele propagar o evangelho aquela pessoa chega em qualquer ambiente ela atrai todo mundo pra ela por que não pegar essa capacidade e dizer eu vou chegar naquele ambiente e atrair as pessoas pra Cristo eu vou descobrir que tudo que eu sou tudo que eu tenho Deus tem algum propósito com isso até com a beleza do pequeno Moisés Deus traçou um plano pra vida dele com a beleza de Esther Deus transformou ela numa rainha e nem ela sabia que tinha um propósito o próprio primo dela teve que dizer ei, quem sabe a tua beleza te levou pro reino pra que você hoje pudesse cumprir um propósito de Deus eu quero dizer a você em nome de Jesus você não está naquele emprego por acaso você não é quem é por acaso você não vai se formar naquela faculdade por acaso você não tem o que você tem por acaso tudo tem um plano de Deus por que irmãos? porque quando ele vier o rei vier ele vai acertar conta com cada um de nós daquilo que ele entregou nas nossas mãos então nem sempre a vinda de Jesus é só alegria a vinda de Jesus também é chamada pra responsabilidade também é chamada pra compromissos meu irmão nós temos um motivo pra viver com propósito olhe bem se nós fôssemos os filhos da ameba lá não teria nada mas a Bíblia diz 1 Pedro capítulo 1 versículo 17 ora se invocais como pai se o mesmo pai que você invoca é o pai que eu invoco se nós invocamos o mesmo pai que julga imparcialmente as obras de cada pessoa imparcial quer dizer que ele não é igual ao Supremo Tribunal Federal ele julga imparcialmente todas as coisas por isso que ele não tem filhinhos prediletos ele julga igual todas as pessoas aí diz o seguinte procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena por que? por que estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados da vossa vosso modo de vida vazio e sem sentido legado por vossos antepassados mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo como de cordeiro sem mácula ou defeito algum o que que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim se vocês fossem pessoas que foram resgatados da vã maneira de viver por herança do pai do avô do bisavô vocês podiam fazer o que quiseste a vida de vocês ninguém tem nada a ver com isso mas como foi sangue precioso que foi derramada por vocês então vocês têm sim senhor vocês têm alguém a quem prestar contas vocês têm uma vida com propósito porque Jesus não foi naquela cruz só para me fazer alegrinho Jesus não foi para aquela cruz irmãos só para fazer eu realizado não Jesus foi para aquela cruz para que eu pudesse primeiro de tudo ser salvo e depois de ser salvo eu dizer senhor o que queres que eu faça senhor? qual é a minha missão? qual é o teu propósito com a minha vida? porque o calvário não é um ato isolado o calvário é um ato que envolveu toda a raça humana todas as pessoas então se foram todos envolvidos por isto logo aquele que é justo e julga imparcialmente ele vai um dia reunir a nós todos e dizer o que você fez com a vida que você recebeu o que você fez com a vida que você recebeu de Deus queridos e é interessante que o que a eternidade tem tudo a ver com a vida que eu vivo aqui a eternidade tem influência da vida que eu decidi viver aqui segundo os corintios capítulo 5 versículo 10 a bíblia diz por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo é lógico você chegar nesse tribunal levanta a mão para o céu e dá glória porque você já escapou não é? escapou da condenação você está de boa para prestar conta lá agora tem uma coisa irmãos nós devemos pensar nisso que a graça de Deus não seja vã na minha vida a forma que eu escolhi viver terá reflexo na eternidade para que cada um receba em Mateus 25 45, 46 diz quem é pois o servo fiel prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo bem-aventurado aquele servo que o Senhor quando vier achar servindo assim ele disse eu vou colocar você como responsável vou lhe dar compromissos responsabilidades cuide das minhas coisas porque quando eu vier a gente acerta as coisas a gente acerta as contas queridos decisão de viver segundo o propósito estabelecido por ele gera um encontro maravilhoso com ele onde ele vai dizer vem servo bom e fiel porque foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei aleluia por mais que nós tenhamos por mais que nós possamos ser é pouco diante da eternidade que está preparada para a igreja do Senhor Jesus Cristo quantos estão entendendo que Deus tem um propósito na sua vida amém eu não posso viver sem propósito não posso eu preciso realmente ter propósito de vida porque ao contrário deste primeiro servo no 2448 diz o que acontecerá porém se o servo for mal e pensar meu Senhor não voltará tão cedo e começar a espancar os outros servos e comer a beber e se embriagar o Senhor desse servo voltará em dia que não se espera em hora que não se conhece escute irmãos ele só volta de surpresa para quem se torna mal e negligente porque para servos fiéis não tem surpresa por que não tem surpresa porque o fiel não precisa dia o fiel a hora que abrir a porta não vai lhe pegar fazendo nada escondido o fiel ele não precisa mandar um whatsapp primeiro te prepara arruma a casa porque eu estou chegando não a casa já está arrumada ele não precisa mandar um whatsapp antes para dizer ei vai lá e pede aquele perdãozinho que ficou pendente porque o Senhor está chegando aí não ele já consertou todas as coisas ele já está dentro do propósito ele está vivendo uma vida de propósito por essa razão não tem surpresa para quem está preparado meu irmão não tem surpresa para quem está envolvido com o Senhor para quem está envolvido com o Mestre não há surpresas para ele para aquele que pensa o Senhor pode tardar ele pode demorar em vir irmãos ele pode ter demorado para a geração passada mas para a minha geração não cada geração vive o arrebatamento da igreja não é pecado dizer eu vou ser arrebatado vivo não eu creio mas se ele não vier pastor eu morro com essa esperança não é a questão de ele voltar para cumprir essa esperança é a questão de eu levar essa esperança até o final irmão Paulo foi arrebatado ele disse que seria mas não foi mas ele levou essa esperança para a sepultura dele o pior é não levar esperança para a sepultura o pior é quando chegar perto da morte eu nem acreditar que ele vem mais e começar a fazer o mal e praticar o mal e andar de uma forma indigna do reino e andar de uma forma que não glorifique o seu nome para esse servo a vinda será de surpresa virar como ladrão de noite mas a Bíblia diz para vós não foi falado hoje de manhã na escola dominical mas para vocês ele não virar de surpresa porque não vem de surpresa porque a hora que ele vier a casa está arrumada a hora que ele vier a casa está limpa a hora que ele vier está tudo em dia quantos podem glorificar o seu nome nessa noite amém irmãos nós precisamos viver uma vida digna de Deus do reino deixa eu terminar existe um tribunal que toda influência do que eu vivi será lá realmente isso será trabalhado lá porque meus irmãos a eternidade o que vai me acompanhar para lá o que vai me acompanhar para lá são as minhas obras a Bíblia Sagrada diz Apocalipse 14 13 que então ouvi a voz do céu dizendo escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor sim diz o Espírito para que descansem de suas fadigas pois as suas obras os acompanham é muito bom irmãos quando chega a hora de partir irmã priminha irmão priminha a hora de partir eu não preciso dizer Senhor mais um aninho mais dois dois aninhos Senhor Senhor realmente eu poderia ter me envolvido mais eu falei aqui de manhã na quarta-feira na consagração aqui quarta-feira eu falei de uma uma família que eu fui pastor deles lá em Cristina na cidade de Mineira e esse irmão era muito crente esse irmão bem crente e ele foi acometido de um câncer e ele usava uma bolsinha de colostomia uma bolsinha de colostomia por causa do câncer e ele ia para o culto com aquela bolsinha ele cantava indo da harpa às vezes dava uma palavra e estava lá no culto não perdia culto servo de Deus evangelizava na cidade vez em quando encontrava ele no centro falando do amor de Jesus pregando o evangelho para alguém ele aproveitou até o último dia da vida dele cumprindo um propósito de Deus cumprindo um propósito quando ele estava perto de morrer eu fui visitar ele e ele andava sempre sozinho a esposa dele não o acompanhava sempre sozinho evangelizando sozinho dos cultos sozinho eu não via a esposa dele nunca com ele sempre sozinho e quando ele estava lá na igreja ou melhor quando ele estava na casa na cama dele estado final eu fui lá para orar e conversar com ele um pouco e falar um pouco a gente entrava para consolar e saia consolado porque as palavras dele era pastor eu estou aguardando o dia maravilhoso do Senhor se for agora amém eu estou preparado pronto não tenho nada para fazer eu estou feliz estou alegre pastor estou feliz com Jesus e a esposa dele chorando ao lado dobrava o joelho do lado da cama com o joelho dobrado da cama ela disse pastor eu tenho um pedido para fazer para Deus qual é irmã? pastor eu vi minha esposa quase a vida toda envolvida no reino de Deus mas eu nunca tive tempo não dava não me encorajei então eu quero pedir para Deus agora se Deus puder acrescentar um pouco a vida dele eu agora vou fazer com ele eu disse para ela irmã é tarde a missão terminou para ele irmã acabou acabou a missão chegou no final agora a irmã decide o que a irmã vai fazer com a sua vida porque é individual cada um decide o que vai fazer da sua vida cada um toma a sua decisão como eu vou fazer o que eu vou fazer da minha vida aquele homem partiu com o Senhor a esposa dele infelizmente ela não não assumiu o papel espiritual continuou da mesma forma mas eu quero dizer uma coisa a você que está aqui nessa noite o Senhor disse eu entreguei bens aos meus filhos negociai até que eu venha antes de partir ele reuniu dez deu bens espirituais ele deu coisas do reino ele deu riquezas que pertencem a ele que riqueza Jesus trouxe a bíblia diz que ele se esvaziou a si mesmo que riquezas ele trouxe para entregar para alguém se ele estava falando dele mesmo se ele estava dizendo que ele era este homem que veio quais as riquezas que ele repartiu se não sua graça seus dons sua autoridade seu nome foi isso que ele deu a igreja ele falou idem meu nome façam a minha obra o que a igreja tem de riqueza está no nome dele irmãos e é este nome que nós temos para usar aqui na terra não importa o que nós conquistemos aqui não importa a profissão que eu tenho ninguém vai parar seu curso ninguém vai parar sua profissão ninguém vai parar de crescer dentro da empresa ninguém vai deixar o crescimento seu material mas tem uma coisa não esqueça que você não está negociando só com valores dessa terra você está negociando valores espirituais você está negociando valores do reino você tem coisas de Deus para fazer mistura isso tudo irmão não se torne alguém que cuida somente de uma parte não esqueça que Deus tem um compromisso com a sua vida eu quero que você fique de pé porque eu quero orar agora em nome de Jesus eu quero orar a minha oração nessa noite é para que cada um de nós entenda diz a bíblia 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 diz Paulo concluiu seu ensino sobre o arrebatamento dizendo portanto meus amados irmãos ele está falando do arrebatamento não esqueça mas ele conclui o estudo sobre o arrebatamento da seguinte forma portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor ele estava dizendo ninguém precisa ficar esperando parado cresçam façam a obra de Deus façam se envolvam com o reino dele negociem as coisas dele mexam com coisas espirituais se envolvam com coisas espirituais e eu quero orar nessa noite junto com você e que você possa dizer hoje Senhor eu não posso ficar parado eu não posso ficar parado Senhor eu tenho uma missão eu tenho um compromisso eu tenho um chamado o Senhor tem um plano na minha vida você fora deste plano você sentirá alguém sem realização você pode ser o profissional mais maravilhoso da cidade reconhecido por todos mas só uma coisa vai fazer você de fato realizado você saber que você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida quantos querem que o Espírito Santo cada dia mais te encha pra isso pra cumprir o propósito amém eu quero orar eu quero orar eu quero orar por você aí onde você está diga Espírito Santo aleluia eu quero que o Senhor coloque no meu coração todos os dias eu tenho uma missão eu tenho um compromisso espiritual o Senhor não me encheu do Espírito Santo por nada o Senhor não escreveu meu nome no livro da vida por nada o Senhor me envolveu com algo muito maior do que eu sou ei você está envolvido com algo maior do que você mesmo maior do que seus sonhos maior do que seus planos maior do que seus projetos é o que Deus tem pra sua vida aleluia escute bem o que a palavra do Senhor nos diz primeiramente buscai o reino de Deus aleluia buscai primeiro o reino de Deus tem tanta coisa que você sonha não tem? tem tanta coisa que você projetou tem tantos pensamentos que passam pela sua mente propósito de projetos sabe como é que a Bíblia chama isso aí? demais coisas a Bíblia determina que tudo que você pensa fora do reino é chamado de demais coisas por favor em nome de Jesus não inverta isso não coloque as demais coisas em primeiro lugar você não terá cooperação do céu quando você inverte esses valores quando você coloca primeiro as demais coisas você não tem mais nada pra acrescentar mas quando você coloca primeiro reino ei as demais coisas pra Deus são muito insignificantes ele é poderoso pra fazer essas demais coisas aparecerem na sua vida de uma forma tão extraordinária que você vai dizer como isso aconteceu você vai só dizer foi ele que acrescentou foi ele que acrescentou porque isso é promessa as demais coisas vos serão acrescentadas ore comigo pai aleluia nos faz entender entender salvação entender chamada entender propósito oh Deus nos faz viver o melhor desta terra viver o melhor desta terra nos faz viver o melhor desta terra aleluia nos faz viver Senhor os teus sonhos os teus planos o plano que o Senhor tem com cada um destes homens e destas mulheres não fique oculto Deus Senhor o que o Senhor tem com a vida de cada um destes irmãos que ele descubra e ele fique tão convicto disto que nada faça ele abrir mão do propósito que o Senhor tem com a vida dele com a vida dela Senhor nos ensina a te colocar em primeiro lugar na nossa vida nos ensina a colocar teus propósitos em primeiro lugar na nossa vida Senhor e que os teus filhos comecem a ver comecem a ver o que vale a pena te colocar em primeiro plano colocar o Senhor acima dos filhos colocar o Senhor acima dos relacionamentos colocar o Senhor acima dos planos profissionais que o Senhor esteja acima de todas estas coisas para cada um de nós para a glória do nome de Jesus aleluia oh bendito seja o Senhor aplauda o Senhor com alegria nessa noite oh bendito seja o nome do Senhor meu irmão sabe que durante muito tempo já vou encerrar durante muito tempo nós é pregamos muito o céu e o desejo do céu por causa da condenação do inferno mas estar em Cristo a Bíblia diz que nos tira todo o medo porque o perfeito amor que não é o nosso o perfeito amor é o dele o nosso amor é imperfeito o perfeito amor que é o dele lança fora o medo que é nosso quando eu realmente me sinto debaixo da graça e amado por ele eu não tenho tempo para pensar no inferno meu irmão eu tenho tempo para pensar nas coisas que ele deseja para a minha vida e ele deseja que você seja cheio do Espírito Santo ele deseja que você seja cheio de toda graça ele deseja que você cada dia descubra os propósitos que ele tem para a sua vida porque isso te fará alguém realmente realizado e quem é cheio da graça dele do amor dele irmãos ele não tem tempo para o pecado ah pastor então não vou falhar mais você vai a Bíblia diz que você vai falhar só que esse advogado de plantão ele está para te ajudar todos os dias nenhuma condenação há será que isso não vale nada para nós nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que já não anda segundo a carne mas segundo o Espírito amém é assim que nós estamos vivendo nele no Espírito dele movidos pelo Espírito dele que essa igreja possa ser a igreja que Deus projetou para mudar a história da nossa cidade amém por favor não aceite ser uma luz apagada eu estava refletindo você como luz é capaz de ser enfiado debaixo do vaso não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte que é a igreja a igreja não tem como botar um lençol sobre ela e cobrir a sua luz mas tem como cobrir a tua luz sozinho então em nome de Jesus não deixa ninguém esconder quem você é que ninguém esconda a sua fé que ninguém esconda a sua alegria em Deus que ninguém esconda as suas convicções em Cristo onde você foi colocado você foi colocado para brilhar naquele ambiente em nome de Jesus amém queridos levante a sua mão para o céu meu desejo que Deus abençoe sua casa sua família que Deus guarde seus filhos que Deus guarde os projetos que estão no seu coração que Deus guarde sua fé que o Senhor guarde o emprego que Ele te deu para sustentar a sua casa que aquela porta não feche porque você está lá e Deus é contigo que o Senhor abençoe a empresa que Ele te deu para administrar para Ele que ela prospere porque Deus é na tua vida que o Senhor guarde o veículo que você viaja todos os dias e que a graça do Senhor o amor de Deus é a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e todos digam amém Olá seja bem-vindo ao Templo que bom estarmos juntos na igreja na casa de Deus lugar para oração estudo da Bíblia reunião de amigos e irmãos depois de alguns dias de distanciamento social regressamos com cultos presenciais nos templos e falando nisso mesmo com as igrejas abertas ainda são essenciais alguns cuidados para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus durante os cultos e reuniões mantenha os ambientes limpos e ventilados higienize sempre suas mãos e objetos de uso frequente e não esqueça da máscara protetora evite aglomerações respeitando o distanciamento social recomendado para a segurança de todos a propósito aquela recepção calorosa com abraços e apertos de mão deve ser evitada ainda por um tempo tudo bem e muito cuidado com as crianças é importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis para que também cumpram todas as recomendações de segurança ah e nada de ficar passeando pela igreja após o culto ok deixe o ambiente assim que as reuniões terminarem e se você apresenta sintomas da covid-19 ou faz parte do grupo de maior risco para a doença adore a Deus por mais um tempo na sua casa acompanhando os cultos transmitidos pela internet qualquer dúvida converse com o líder da sua igreja e desfrute desses momentos na presença de Deus e desfrute 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 e desfrute